Deus Maria Santíssima, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo, bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos, bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos, Deus e Senhor Nosso, protegei a Vossa Igreja, Raios santos, pastores e dignos ministros.